Música Gente, beleza? Olha, foi duro acordar hoje, hein? Foi fácil não Só vim pedalar porque tava marcado, senão não vinha Ó, rolezinho Top hoje aí, ó Leandrão tá animado, Fabinho A gente vai, eu não sei se o Leandrão vai junto Mas a gente vai fazer o quilombo hoje E faz tempo que a gente não faz lá É uma serrinha da hora Vambora Porque o pedal tá top, gente Música 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 Bola passada Nesse pedal Os caras estão assim Mas É interessante Que valente O que é? Esquentaram Entra puxando Aí sim Fácil O pai e o Leandro aqui não O morto Soube só madruga aqui Soubidinha brava Nós estamos, Leandro Direito Esquidão também Esquidão, esquidão E aí Bora Você pensa que o motor vai aqui na Esquisa aí, ó Só como pegar lá É muito difícil mudar, viu, eu mudei só quando eu vim lá pra canastra, coloquei a 32 do Ricardo Olha, gente, ó, sentida a descida do quilombo agora, daqui a pouco a gente chega lá A gente tá no retão aqui, tá top Vamos lá, gente, descida do quilombo, hein A gente tá sempre lá Ó, Fabinho, é melhor a gente ir faceando pra gente encontrar a parte mais baixa Pode ser aquele caminho da cana lá, ó É, lá não é o grande que tá É a matinha lá, ó Vambora Só explorando, gente Quarta cana, a gente fica perdido Vambora Quando eu erra caminho É isso aí, ó Tô passando no meio da cana Vambora Vambora Duas horas depois Três horas depois Gente Mais perdido que segue tiroteio Só não tem tiroteio aqui, medo da mata Na terceira vez que a gente faz pedal, já perdeu três vezes Mas vambora, vou tentar achar a entrada do quilombo ali Se o pessoal aguarda a cana, a gente perde a referência Vambora Dois mil anos depois Bom, gente Vamos lá Isso tá bem técnico Olha aqui Olha gente, olha Olha que maravilha que o pessoal perdeu hoje Olha que pedal da hora E agora? Sobe Agora sobe, né? Sobe E Andrão Espera nós aí Olha Começou aqui, gente Começou aqui a subida do quilombo Ao contrário É tão É tão dura Quanto fazer o quilombo normal Os dois lados são duros Mas a gente veio pedalar pra isso aqui Vambora Subiu morro aí É A gente se perdeu hoje Mas valeu a pena A gente encontrou o caminho aí Subi Subidinha Vambora Guarda pra descida aí Quem foi descer aqui Fazer ozão aí Tá feio, hein? Ó E eu achei uma rota aqui Que eu vou me enfiar no buraco Vou sair dele Nossa Tá bem Abandonada a rodozinha Da estrada Aqui Tudo faz Fumo reto Fumo reto Tá mais limpo, né? Fui pior aí Hã? Fui Braba, hein? Ó os bruto aqui, ó É ali em cima ali A hora que virar, né, Fábio? Por enquanto tá 15% Tá bom Bora Bora, bora, bora Bora, gente Isso aí, gente, ó Isso aqui, ó É vida Pedalar Pessoal que não veio, ó Perdeu a subidona aí do quilombo Leandrão, tá curtindo, ó Toca, Leandrão Toca Os caras não querem subir mais de reta, não, gente A gente desviou ali que tá cheio de erosão Vambora 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 que tá gostoso, hein Bicha patina, você segura a bicha no cabresto Vambora Aí, ó A serra Pascale, gente, ó Loco, louco, louco Pedraiada, gente, ó Calibragem do pneu tem que tá boa E as pernas também As pernas também tem que tá boa, Fabi Ó, gente Subidinha longa 9% aqui A inclinação Cheio de pedra Nossa, pedra Tá louco, hein Tomar cuidado pra descer isso aqui Tá bem técnico Pra nós isso aqui é diversão Bora Leandrão tá forte, hein Acabando ali, gente Despeda Do que logo ao contrário Nossa Gente, aqui nessa árvore Acaba Os caras não param nem pra tomar água Tá louco Já sobe muito Continua subindo Subido mais duro, acaba aí Não consegui nem falar Muito bom, gente Top demais Subido do quilombo E a vantagem Tá sem boi Ah, moleque Aê Já tá passada Já foi do quilombo A gente Tá passando Não consegui, gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leandrão e Fabinho estão com fome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.